Hoje no programa 9 minutos, a conversa a respeito de um tema que por mais que você ainda não esteja suficientemente informado sobre ele, tenha muito a ver com a sua vida e com a sua expectativa de conforto e progresso, eu me refiro a inovação. E para oferecer a primeira digressão, a primeira mastigação a respeito desse assunto, a gente convidou uma pessoa, uma personalidade que está hoje diretamente envolvida, porque é o empresário Luiz Toniato, que é integrante do Comitê de Ciências e Tecnologia da FINDES, que se ocupa desse assunto e é com ele que nós passamos a conversar agora. Está apresentado, né Luiz? É exatamente isso, a pauta do Comitê do CompTech da FINDES, a questão da inovação, né? É, ele vem desde uma determinação da CNI, né? Porque para o conjunto das indústrias no Brasil é muito importante que haja uma forma sistemática de atuar para promover e para propiciar que o ambiente da inovação produza melhores resultados. Nós estamos bem no começo ainda, né? Ainda tem muito, muito pela frente, mas aqui no Espírito Santo nós temos dentro da FINDES o Comitê, ligado ao programa Inova Fins, que tem por objetivo fazer isso que você acabou de citar. Tem uma frase que é muito boa, que diz sempre que nada é tão poderoso quanto a ideia que chegou ao seu tempo. Chegamos a um tempo de inovação no Espírito Santo, ou ainda está se assentando uma cultura. Os atores, as ilhas que hoje se ocupam desse tema, porque as coisas são meio ilhadas, no primeiro momento, na postura mais vanguardista, alguns setores se adiantam, outros ficam a reboque. Nós já temos a cultura em fase de enraizamento e assentamento no Espírito Santo? É boa essa pergunta, Eustache, porque para você produzir inovação, a gente vai falar um pouquinho para algumas pessoas que não têm tão conhecimento sobre a questão da inovação, nós vamos entrar nos meandros técnicos aqui, porque isso fica para os acadêmicos e para o pessoal de pesquisa, mas dando informação geral, a inovação é aquilo que pode criar valor. para o consumidor, para a sociedade, ou se você quiser um resumo mais forte ainda, é fazer mais com menos, aumentar a produtividade, uma série de coisas. Esse estudo começou no mundo, a sistematização da inovação começou com o protocolo de Oslo, pela comunidade europeia. Isso lá nos vídeos de 1998, e lá já se preconizava que você pode ter inovação em produtos, em serviços, em marketing, no mercado, nos processos que você utiliza nas empresas, nas organizações, e principalmente a inovação organizacional. De gestão. De gestão, que faz muita falta no Brasil, e não é exceção ao Espírito Santo. Então, voltando à sua pergunta, quer dizer, nós temos que perceber que tipo de ambiência nós já temos, e se ela está favorecendo ou não favorecendo para que a inovação se deslanche. Algumas empresas percebem isso mais fortemente, outras não percebem, outras demoram mais a perceber, mas nós lá estamos dividindo a nossa ação em quatro blocos. Nós estamos promovendo a inovação nas empresas, aí você tem dois blocos divididos aí, dois sub-blocos, onde você tem inovação nas empresas médias, e depois nas micro e pequenas, porque nas micro e pequenas você pode ter um tratamento de apoio com o SEBRAE, que é um parceiro. Você tem um escritório de projeto para poder fazer projetos de inovação, é uma tecnologia sofisticada, pouca gente sabe fazer, e nós estamos embrionando para que novos consultores sujam e sejam capazes de oferecer isso para as empresas. Nós temos a promoção da inovação, que são eventos, seminários, divulgações, etc. E nós temos a inovação interna, que a FINDES também não é exceção. Nós estamos aí ouvindo os clamores da sociedade a partir de julho, junho e julho do ano passado, onde a sociedade claramente está se manifestando insatisfeita com o funcionamento das instituições, sejam elas políticas, organizacionais e de toda a ordem. E nós, na FINDES, não somos exceção. Nós precisamos ficar atentos para dar respostas para isso. É perceber essa dinâmica da sociedade e, de certa maneira... E, do ponto de vista empresarial, isso é mais sério ainda, porque se você não percebe esse momento de adaptação e de mudança, você claramente fica para trás. A empresa que não perceber fica para trás. Nós temos hoje no Espírito Santo um evento que chama a atenção. Você tem um setor metal mecânico que estava muito fortemente preparado para atender demandas das grandes plantas, a Celó-Mital, Aracruz, Samarco, etc. Essas plantas amadureceram, estão contratando menos. E qual é a nova fronteira? É petróleo e gás. E o pessoal dormiu de touca? Algumas empresas não se adaptaram na velocidade necessária para essa chegada dessa fronteira que já está aí batendo na porta. E aí nós perdemos competitividade para outros estados, ou para outras empresas, ou até para outros países. Mas a gente está falando ainda do ciclo, do promissor ciclo, ciclo ou arranjo, o cluster de petróleo e gás. Mas nós temos ainda também um modelo muito centrado nessa questão de vender aço por quilo, pousões para o empresário. Infelizmente. Vender minério por quilo, vender pasto de celulose por quilo. É infelizmente. Só nós, né? Nessa altura. É. Infelizmente. Você pega estados como Santa Catarina, que tem centro de inovação muito mais adiantado do que nós estamos, porque os deles já estão funcionando. Você pega Campinas, São Paulo também tem, já está funcionando, mais dedicado à área de tecnologia, da comunicação, mas está. Você vê que eles estão preocupados em não vender coisas àquilo. Estão preocupados em fazer o que eu disse antes, né? Agregar valor, criar valor, criar produtos ou serviços que tenham valor. Aí, o que vem à tona? As nossas lideranças também, muitas vezes, estão deixando a desejar, né? São conservadoras, né? Elas trabalham em cima de um paradigma já arcaico, não? Já pré-estabelecido e tem algum receio de, politicamente, ter algum desgaste e tal, né? Mas, como já disse um pensador aqui brasileiro, né? Você não vai fazer mudanças se não pensá-las antes, né? Então, um pouco da política é isso, né? Já nos ensinaram que é a arte de pensar as mudanças e torná-las possíveis. Agora, como é que você faz inovação se você não antecipadamente não faz isso? Quer dizer, você precisa antecipadamente preparar a ambiência. Eu trouxe aqui para mostrar para você... Nós estamos precisando, então, Tony Arthur, de novos mapas mentais, né? Nós estamos precisando de uma dimensão de estadista nos vários níveis, né? Com certeza. Porque nada vai acontecer nos escalões para baixo se as nossas lideranças maiores não tomarem a decisão de, estrategicamente, considerar isso uma demanda legítima e que deve ser empenhada. A ambiência que precisa ser criada para que a inovação aconteça. Inovação não acontece, assim, de graça, né? Ela precisa ter uma ambiência preparada. Eu trouxe aqui uma imagem de um dos clusters mais bem estruturados do mundo, né? Que é o de Cambridge, na Inglaterra, né? Essa imagem aqui mostra umas informações interessantes, né? São dados aqui... Do centro tecnológico, né? Do centro de 2011, é mais que isso porque são vários centros lá dentro, né? Sim. É uma universidade... Tudo convergindo, tudo... Tudo convergindo. Eles têm lá, dados de 2011, tinham lá 1.525 empresas, 53 mil pessoas trabalhando e geraram, em 2011, um faturamento de 11,8 bilhões de libras, o que corresponde a aproximadamente 45 bilhões de reais num ano. Mas eles geraram negócios, né? Nas empresas em que eles estão fornecendo, licenciando patentes e tudo mais, na ordem de 50 bilhões de libras. Ou seja, cinco vezes mais. Porque quando um centro de inovação, um cluster, ele desenvolve produtos ou serviços, ou ele transforma isso, a sua patente, licencia para alguém construir, ou ele mesmo cria empresas, incuba empresas e cria para que elas vão para o mercado e ofereçam isso. Se você pegar hoje um telefone desses que é mais um computador do que um telefone, né? Eles têm ali 30, 40 patentes ali dentro. E se você fizer esse comparativo com coisas no Brasil, você vai ver algumas ilhas de excelência no Brasil, como essa de Campinas, que eu citei, como é o caso de Santa Catarina, é o caso nosso da Embrapa, um pouco aqui o Espírito Santo em Capé, que fez um belo trabalho com relação ao Café Conilon, né? Mas você vê que falta muito para a gente deixar de vender ferro aquilo, começar a vender sofisticação, inteligência, né? Valor agregado. Esse exemplo de Cambridge pode ser seguido no exemplo do Vale do Silício, na Califórnia, pode ser seguido pelo Quista, na Suécia, e vários outros que tem pelo mundo afora. Agora, se você olhar o que é interessante aqui em Cambridge, você vai ver o seguinte, quando eles começaram? Eles começaram em 1960. Eles têm mais de 50 anos que eles estão trabalhando. Mas aí a necessidade do estadista também, que tem antevisão do processo. Com certeza. Hoje, nós temos dificuldade das nossas lideranças pensarem daqui a 4, 5 anos. Eles começaram a obter resultado, citando o Cambridge aqui novamente, a partir de 30 anos. Porque os 10 primeiros foram mais estruturantes. Depois, para começar a colocar para funcionar mais uma década. E depois, para começar a produzir resultado, mais outra. Ou seja, o Brasil tem que pensar isso de uma maneira menos imediatista. Quer dizer, ou você cria os pré-requisitos para que a inovação ocorra, ou ela não vai ocorrer. Vamos falar aqui do Espírito Santo. Nós estamos hoje desperdiçando uma oportunidade, por conta de um defeito que é brasileiro. Não é só nosso, está na Fíndice. Ele é um defeito brasileiro. Nós somos muito dispersos. Talvez o muito sol, essa coisa tropical nossa, a gente ficou muito disperso. O nosso companheiro Getúlio, Apolinário, que tem uma visão muito ilustrativa, ele pensa desenhando também, ele fez aqui, a nossa pedida, ele fez uma demonstração do que são as instituições, do que são as organizações que estão aqui no Espírito Santo envolvidas em inovação. A gente apelidou isso de aranha, porque ela tem várias pernas, né? Você vê que tem a Fíndice, tem o SEBRAE, tem o SENAI, tem o Ministério de Ciência e Tecnologia, tem a CNI, tem o SESI, tem vários atores aqui. Mas, essencialmente, estão convergindo? Esse é o problema. Esse é o problema. O Brasil precisa, e notadamente nós estamos falando aqui do nosso quintal, que é o Espírito Santo, a gente precisa construir convergência, porque convergência vai fazer somatória de esforços, darem resultado mais rápido. Se a gente fizer, cada um desses atores aqui faz um pedaço e não faz o todo, você não tem mais dificuldade de fazer esse ajuntamento para lá na frente fazer a entrega. Nosso maior problema nas instituições tem sido entrega. O que nós estamos entregando? Os movimentos do ano passado deixaram claro, tem uma bandeira lá que eu me recordo muito bem, não queremos saber de esquerda e de direita, nós queremos ir para frente. O jovem está com esse pensamento, quer dizer, ele quer oportunidade, ele quer saber que o que eles estão fazendo vai ter uma perspectiva de futuro e não é uma coisa imediatista que não vai ser conclusiva. O nosso tempo está esgotado, mas eu convido você, meu querido telespectador, a estar conosco na edição de amanhã deste programa, 9 Minutos, para darmos continuidade a essa conversa com o Luiz Toniato, diretor do Comitê de Ciência e Tecnologia da FINDES, a respeito desse assunto que nos envolve hoje diretamente. Está sendo o fator de transformação do mundo e faz a diferença entre quem vai estar à frente e quem vai ficar a reboca. Convido, portanto, você estar conosco amanhã em 9 Minutos, na continuidade dessa conversa com o Luiz Toniato. Até já. Sou passageiro do tempo Tentando entender Erro e acerto os caminhos Aprenda o tempo